Olá pessoal, meu nome é Juliano Dornelis e esse é um vídeo para o Vlogger Rap TV do Facebook e para o canal do YouTube Juliano Dornelis. Hoje estou aqui para apresentar novamente o Projeto Prosumers, que muitas pessoas me perguntam o que é o Projeto Prosumers, e eu gostaria de esclarecer algumas coisas. E eu gostaria de esclarecer algumas coisas. O Projeto Prosumers é um portal, não está longe de ser um portal. Aquele site é o quê? É um portfólio? Quem sabe um portfólio link aos canais? Que canais são esses? É um grupo de comunicação? Quem sabe um grupo sou eu? E estamos apenas começando. Junte-se a nós, Projeto Prosumers Multimídia, Multimídia Lifestyle. Juliano Dornelis. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti